Já pensou com o motor elétrico a saudade que vai todo mundo ter disso aí? Só quem não vai ter é a oficina mecânica, né? E aí? Vai ter, eles vão arrumar a direção, suspensão e freio. É. E balanceamento e alinhamento, vai. Balanceamento, alinhamento. É isso mesmo. É só isso. Pneu. Não é nada. Pneu vai gastar. Amordecedor. Pneu de carro elétrico é diferente do pneu do carro normal, sabia? Não sabia. Por quê? Primeiro, ele tem que ser muito mais silencioso, porque não tem o barulho do motor para encobrir o barulho do pneu. Tem que ser silencioso. Segundo lugar, ele tem que ter uma aderência tal que aumente a autonomia. Não pode ter muito atrito do pneu com o asfalto, porque senão ele come bateria. Finalmente ele é mais fininho também, né? Tem que aumentar, gastando mais potência e vem parar na bateria. E finalmente o torque é tão violento que o pneu tem que resistir aquelas acelerações gigantescas do carro elétrico. Mas você acha que eles vão pôr o limitador disso aí? Brasileiro não vai dar certo. Aquilo anda demais, velho. Isso vai dar merda. O que você tem contra brasileiro, hein, cara? Nada, mas o brasileiro aí é... Os números do trânsito já dizem quem é o brasileiro. É o brasileiro. Não é educado no trânsito e é sem noção. Ah, você acha que é só no trânsito que ele não é educado? Não, mas é que o trânsito você tem uma arma, né, meu irmão? Mas nunca pararam o carro na porta da sua garagem, trancaram e foram embora, não? E você não conseguia tirar o seu carro da garagem? Ah, normal. E nunca pararam em fila dupla, ao seu lado, trancaram e foram embora? É. E saída de colégio? O pai ou a mãe não vão andar 50 metros pro filho ter que andar para a fila normal, dupla, tripla e quádrupla. Porque tem que parar na porta. Mais uma vez eu lembro que eu fui... Mas aí é a questão da violência também, né? Eu fui fazendo o mesmo que eu fui fazendo no Ibirapuera aqui, no cidade do Ibirapuera. Parei o carro, fiz o que eu tinha que fazer, não sei o que, saí um cara atrás de mim, na minha frente. Falei, deixou a chave no pneu, alguma coisa pra eu puxar, né? Nada. Falei, como é que eu fui embora? Aí veio o tchan, ele foi, puxou. Falei, não deixou a chave? Não. Falei, então tá bom. Chave de roda, vidrão, pau! Solta o freio de mão, empurrei o carro e fui embora. Não tinha pensado nisso. Resolve fácil, professor. Resolve a... Você mandou essa bola? O cara ia me trancar duas horas, irmão. Eu falei, pô, puta imbecil, o cara tem que parar o carro na frente do meu. Você mandou uma chave de roda no vidro? Mandei a chave de roda no vidro. Soltou o freio de mão? Soltou o freio de mão, empurrei o carrinho, saí com o meu, empurrei de volta e fui embora. Tranquilo. Aprendi mais uma. Pronto, mas caralho. Pô, é o que você falou, é folgado, cara. O cara para na porta da tua garagem, você não consegue sair com o teu carro porque ele é o bonzão. Pô, eu tô com o carro há dois meses que eu peguei o carro. Já deu uma caroça na lateral. Ah, pegou buraco. Calombo no pneu, na lateral do pneu. Bolha. Pneuzinho Ram Flat, né? Ah, mas quanto mais baixo o perfil, aro 21. Vou falar pra ele, tem que tomar um cuidado da porra. E aí, você mora onde? No Brasil mesmo, né? Não, mas o carro já veio de fábrica com aro 21, eu não sabia. E a Ram Flat. Ram Flat. É, porque a Volvo não tem... Tem pouco buraco, né? A Volvo, ela dá aquele... Isso é outra coisa que eu não entendo. Não, nem eu. Devia ser, sabe o quê? Proibido um Ram Flat no Brasil. Eu também acho. Por quê? Porque Ram Flat foi feito pras estradas europeias. Não tem buraco. Não tem buraco. Vai furar o pneu com preguinho. Buraco tem, né? Não, sim. Mas aqui é cratera. Aí você sai com o seu Ram Flat. Que maravilha. Aí você tá duas da madrugada com a família na estrada e pega uma cratera, rasga o pneu. O Ram Flat não anda. Não. Anda com um buraquinho, com um furo. E não tem step. Não tem step, porque tem Ram Flat. Pra que step? Aí você tem que chamar o seguro. Você sabe o que a Mercedes tá fazendo? Ela chegou a trazer o Ram Flat. Começou tanta gente, dom de Mercedes, parado na estrada duas da madrugada, ligar. O que é que eu faço? Rasgou. Ela começou a jogar o step no porta-mala. Endrolhado num pano. Com macaco, com as coisinhas. É verdade. Que tal? Aí você perde espaço no porta-mala. Perde espaço no porta-mala. Eu conversei com o pessoal da Audi. E aí, como é que você se fala com o Ram Flat? Não trazemos carro com o Ram Flat. Mas a Volvo veio com o Ram Flat. Mas a BM vem também. A BM... A primeira que eu tive, a 335, Ram Flat. O que é Ram Flat? Explica pra galera. Ram Flat. Ele anda murcho. Flat é murcho. Plano. Flat é plano. A 80 por hora durante uma certa distância. 80 quilômetros. Mas até chegar no posto, você vai devagar, vai. Se furar, tem um líquidozinho que você põe... Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A estrutura dele suporta andar vazio. Isso. Olha, esse é o Ram Flat. E meu carro acho que ainda tem cinta de blindagem no pneu. Não, se o teu carro for blindado, ele tem a cinta. Se o teu carro for blindado, ele tem cinta. Sim, sim. Então, será que foi por isso que deu o caroço? Não. Não, não tem nada a ver. Não, porque eu perfei muito. Olha aqui. O pessoal me pergunta. Porque vocês também não veem o autopapo, nem o vrum, nem o vrum. Não, mas a gente tá aqui pra isso. Você não escuta meus programas de rádio também, não? Não, aqui entra aleatório. Eu não tô sempre ouvindo, mas eu ouvi muito já. Você tá em São Paulo? Deixa na Alfa. Deixa na Alfa. Lá no Rio, eu tô na JB. Pô, no Embelajote. Eu tô na 98, na CDL. Tem 40 rádios. Vocês não me escutam? Olha aqui. Põe um pneu perfil baixo no meu carro ou não? É a pergunta que eu recebo todo dia. Tudo bem. Você aumenta a roda, põe um perfilzinho embaixo, fica lindo. Primeiro, fica duro. Que nem um pau. Igual um pau, né? Fica. Não absorve as irregularidades, né? Aqui é tudo liso. Milhares de irregularidades, né? E, como é muito baixinho o perfil, qualquer porradinha, ele não suporta. Ele não tem molejo. E esse, agora eu vou ter que trocar esse finil? Vai, vai. Vai, vai. Não anda com ele desse jeito. Falei pra ele. É. Não anda. Tem que trocar. O caro é um mês deu um negócio já. Interessante. Você pode trocar, você pegar um buraco e um dia vai fazer outro. Eu uma vez trouxe um Golf. Ah. Que não vendia no Brasil. Um V6. Um V... Puto, o VR6. Não. VR6 era... Eu comprei também. R32. R32. Puta que pariu. Era um Golf, mas maravilhoso. Prejuja. Prejuja. Mas vai. Total. Já animei. Chegou o carro aqui. Eu trouxe de Miami. O carro foi feito... Não foi feito no Brasil. Foi feito na Europa. Trouxe de Miami o carro. Golf. Um mês, primeiro. Pneu. Foi embora. Dois meses, o segundo. Aí, quando o terceiro foi embora, eu tranquei o jogo inteiro. Acabou. Pronto. Mas era o que eu fazia. Mas eu consigo trocar o pneu desse carro pra outra... Você pode botar aqui no Arran. Aro 21. É aro 21. Não, aro 21 tem pra caralho. Não, vai ter que ser perfil baixo. Não, não tem jeito. Você não consegue botar maior, não. Maior não consegue. Aro 21 não consegue. Não, não, não. Você tem que diminuir o aro. Só se você diminui o aro, você aumenta o pneu. O diâmetro final... Aqui tá a sua roda com o seu pneu. Você pode diminuir a roda e aumentar o pneu. Você pode aumentar a roda e diminuir o pneu. Mas vem de fábrica, assim, o carro. Pois é. Mas você pode... Tem muita fábrica que vende um carro, assim, aro 17, 18 ou 19. E aí, eles já põem o pneu menor ou maior de acordo. O teu deve ter. A Volvo não faz todos os XC60 com 21. Mas veio aquele carro. Mas vai ter que trocar o modelo. Ele pegou o modelo, tem que trocar tudo. Mas vai ter que trocar o roda e o modelo. Ultimate Black lá. Dá pra comprar um Onix com o que você vai gastar. Não fala isso. Você vê, eu, quando eu comprei o 335, o Ramflet. Eu fui entrar numa loja. Se eu peguei a quina da guia, sabe o que aconteceu? Eu desci do carro um puta calombo. Na época, cada pneu do Ramflet era 4,800. Não sei se é estudo, não. Não, hoje em dia, não. Mas quando eu comprei, 97. Não, não é estudo, não, vó. Não mete essa. 4,00 e 8,00. Hoje em dia, não. Os dois contos. Mas quando chegou o Ramflet. E é Pirelli, hein? Aí eu fui na concessionária. Mas tem qualquer marca. O preço é mais ou menos o mesmo. Fui na concessionária. Troca. 4,00 e 8,00. Falei, puta que pariu. Tô indo, saí outro dia, peguei um calombo. Bum! Falei, puta. Lá foi meu pneu de novo. Não acusou nada que murchou no painel. Falei, bom. Descia calombo. Falei, puta. Eu meti 4,00 no normal. E foda-se. O senhor não é obrigado a colocar o Ramflet. Eu meti 4,00 no normal. Falei, porque... Mas se furar na estrada, eu tô ferrado. Não tem... Furar com prego. É, não tem o furar com prego, não tem o que fazer. Sim. Agora, se você pegar o buraco... Não, mas você põe aquele... Reparador instantâneo de pneus. Já ouviu falar nisso? Aquele liquidozinho que você põe... No líquido. É. Aquilo, ele enche o pneu um pouquinho. E o líquido vai pro furo e fecha o furo. Até você poder... Chamava... Tá eripando. Eu andava com desse no meu mini. Eu também ranquei os Ramflet, meti normal. Meu carro tem um carro de ponto. Pô, vocês me entristeceram agora. Não é, cara. Eu não entendo. Ramflet não é pneu pro Brasil, cara. Não sei porque trazem essa bosta. É um pneu que não aguenta porrada, velho. Cuidado. Se for comprar um carro zero, se for Ramflet, eu não quero. Pronto. Não quero. Eu não sabia. Você acha que eu vou saber? Eu rancava os... Ah, assiste o AutoPapo, porra. Eu rancava os Ramflet e metia pneu normal. É. E foda-se. A solução é essa. Foda-se. Então eu vou pedir pra eles trocarem pra mim. Não vou falar no que é isso, não. Fala lá na Volvo. Ó, alguém me falou que o Ramflet não presta. Eles vão falar que foi o Boris, né? Ah, mas dica boa. Eu acho também. Não, eu... E o Brasil não serve. E foi o cara que foi limpar meu carro aqui e falou assim, bicho, você tá com um caroço. Um mês com o carro zero. Você pegou algum buraco. Uma altinha lateral. Deu a pancada e ele não aguentou. Uma bochechinha no fofão aqui, ó. Sorte que tá fora, porque às vezes... Dentro você não vê, é. Dentro você não vê. É, precisa ver se não amaçou a roda por dentro, né? Também. Porque não se esqueça que se teve a bolha, é porque a estrutura do pneu não resistiu a porrada. A estrutura rompeu e... Para mim, ela rompe e... Eu não lembro ter passado num buraco absurdo. Deve ter esses buracos aí. Não, mas com aro... Se você passar naquelas... Naqueles quadradinho de... Cartaruga. Cartaruguinha. Também. Que legal, hein? Depende do jeito que você passa. É o que ele falou, é o perfil baixo, cara. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ficar muito esperto. Eu peguei... Arimegua. Eu peguei Catecroz num buraco dele que eu achei que tinha arrancado a suspensão. Aham. Eu desci, eu falei, já? Já está. Mas é, pô, perfilzão, não aconteceu nada. Não tem uma bolha ali por dentro, ali por fora. Vou resolver isso aí. É, você tem que botar... Vai ficar mais feio. Ou... É. Mas, é, você vai botar uma água menor. Vou resolver isso aí. Esteticamente, é lindo o seu carro. É, é. Eu adoro ver os outros com esse pneu, mas eu não. Não, mas eu sou um cara, olha que louco. Eu sou um cara que eu não sou muito apegado à roda, essas coisas. Eu não sou. Eu gosto de comprar o carro, como eu vejo, e não mexo. Bola mesmo, sabe disso? Sim, sim. Eu não boto o Tani no carro, eu não fico fazendo nada disso. Eu gosto de original de fábrica. Isso é aquela roda daquele jeito, porque foi projetada praquilo. Então, eu não gosto de mexer. Mas não pro Brasil. Não pro Brasil, exatamente.